Isso aqui é de vocês, ó, vocês que votaram, vocês que curtem o nosso som, vocês que se identificaram com a nossa personalidade, com a nossa pessoa, esse prêmio é de vocês. Pega ou vai? Meu Deus! Gênero! Ganhamos o primeiro prêmio aqui na premiação do show, como dupla do ano, a bancaira. Obrigado a todo mundo que ficou votando lá. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Israel e Rodolfo ganhou com a dupla do ano pelo prêmio Multishow. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês torcem pela dupla. E é isso, gente. Deixa aqui também o seu like, se inscreva se não é inscrito. E veja também os outros vídeos que tem aqui também deles. De Israel e Rodolfo. Um grande abraço e até daqui a pouco com mais novidades. Tchau. 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 E aí